Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui hoje extremamente mais uma vez bem acompanhado com meu amigo Sandrival Matos. Tudo bem Sandrival? Beleza, e você Euter? Show. O Sandrival você já conhece, né? CEO da Equality Contabilidade, uma empresa realmente muito voltada para tecnologia contábil e ajudando empreendedores em todo o Brasil. Hoje a gente está aqui no evento do Dia de Conta Azul, que é um evento de tecnologia onde integra o contador com esse mundo tecnológico e faz com que, lógico, a gente aumente a nossa produtividade. Mas olha só Sandrival, a gente estava conversando há pouco, muitos empreendedores avessos a essa questão tecnológica, ainda não entendeu que a tecnologia tem que fazer parte de qualquer negócio. Como que você observa os teus clientes principalmente nessa mudança? Olha, eu vou até começar falando disso parafraseando o que o Gabriel do Conta Azul até apresentou em uma palestra um pouco mais cedo aqui. Quem aí sabe o que é nuvem? Ele até usou um vídeo bem engraçado para mostrar o que é nuvem. A nuvem, todo mundo já está, não adianta, se você não conhece o conceito, você precisa começar a conhecer, porque nós já utilizamos muitas coisas na nuvem, como Uber, Gmail, Netflix e uma série de outras coisas que já estão na nuvem. E a verdade é que nós, os empreendedores, eles já estão conectados a essas tecnologias. Só não sabem. Então, precisa começar a entender um pouco melhor esse processo, entender como tudo funciona, para cair na real que a gente já está inserido nesse ambiente tecnológico. Agora, precisa mais do que nunca transformar os negócios usando essa tecnologia. Os pequenos negócios, as pequenas empresas que até outro momento nem se falava em tecnologia, agora não tem mais abertura para isso. Vai ter que se adaptar de uma forma ou de outra. Você comentou sobre até assim, a aversão da pessoa para adotar essas tecnologias. É, porque até, só interrompendo você um pouquinho, porque eu acho que a principal dificuldade é essa mudança mesmo da mentalidade, né? Do cara realmente chegar e falar assim, cara, eu tenho que fazer, porque tem muita gente que ainda se segura. Ele está vendo o que precisa, mas ainda se segura. Como é a tua experiência lá do outro lado? Olha, o que a gente tem notado é que muitas pessoas, como eu falei, que passam a conhecer, a ter a noção de que já está com uma série de tecnologias novas ao seu redor, só não sabe. E começa a aplicar isso em benefício do seu negócio, começa a ganhar mais dinheiro, começa a ter mais tempo para se dedicar a outras coisas que gosta, como por exemplo, a família, a qualidade de vida. Então, quando a pessoa começa a ver isso, eu sempre brinco, né? Que quando a pessoa tem um benefício, uma mata, um sossego maior, meu, só não acostuma com isso porque não é normal, né? Todo mundo gosta de um pouco mais de facilidade. Então, a tecnologia, ela propicia isso. A gente está recebendo uma avalanche de coisas. Tem hora, eu não sei você, Altair, mas tem hora que eu falo assim, caramba, como que eu vou acompanhar tudo isso? Sim, cada dia um negócio novo. Exato. Então, usando a tecnologia, é possível que você acompanhe essa transformação digital que vem acontecendo no mundo e que qualquer pequeno negócio, qualquer negócio, qualquer tamanho vai precisar estar inserido. É, principalmente aproveitar. Eu acho que quem conhece muito bem o seu segmento, ele pode aproveitar vários aplicativos, várias ferramentas que ele pode melhorar o processo dele no dia a dia, seja de produção, né? Principalmente quem tem serviço de produção, seja o teu serviço. Por exemplo, quanto da tecnologia hoje reduz o nosso tempo de serviço na nossa própria profissão. Então, assim, chega um momento que você não é mais competitivo. Então, muitas empresas estão quebrando, fechando, porque ela é mais competitiva. Não tem mais custo para trabalhar, né? É, quando mexe no bolso, a pessoa tem que se mexer. E aí, tem essa questão do bolso, tem a questão da qualidade de vida, que são coisas que, naturalmente, começou a mexer com alguém, você começou a não ter sossego para dormir, você vai ter que fazer algo, né? Sim. E aí, a tecnologia, ela propicia essa... Ela dá essa possibilidade de você pensar em outras formas de atuar no seu negócio. Uma coisa que, na prática, tem funcionado muito bem é questionar como é feito hoje. Sim. Olhar para dentro da sua operação e entender, está sempre fazendo desse jeito, mas será que não tem uma forma mais rápida de fazer? Se é uma tarefa repetitiva, não tem como um robô fazer isso, né? Então, isso é uma coisa que funciona bastante na prática. A gente tem visto funcionar nos nossos clientes, no meu próprio escritório, enfim, funciona bem. Então, é isso, pessoal. Eu acho que foi muito bom esse papo com o Sandrival, até para colocar vocês, para pensarem, né? Para você tentar enxergar aí do outro lado, o que você pode fazer melhor, o que a tecnologia pode substituir o teu serviço operacional, para que você tenha mais lucratividade, tenha mais tempo com a sua família, tenha mais prazer em fazer a tua atividade, porque tem muita gente que ainda é escravo do trabalho, trabalha às vezes 10, 12, 14 horas por dia, e isso eu acho que no começo é legal, porque você está começando um novo negócio, mas chega uma hora que isso aí satura para todo mundo, para você, para a sua família, para os seus amigos, então você precisa mudar. Sim. Sandrival, muito obrigado mais uma vez. Sandrival é uma figura conhecida já aqui no canal, a gente está sempre gravando, já marcamos que ele vai voltar aqui, vai fazer uma série de uns 20 vídeos junto comigo. Nossa. Mas olha, ele tem um canal no YouTube lá da Equal de Contabilidade, Sandrival Matos, eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou deixar mais um vídeo aqui para vocês conhecerem um vídeo que eu gravei com o Sandrival, e vou deixar na descrição desse vídeo o canal do Sandrival, para que vocês possam acompanhar e se inscreverem lá no canal dele também, que ele tem muito conteúdo bacana, tá bom? Sandrival, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. É um prazer estar aqui, obrigado gente, até o próximo, se Deus quiser. Até pessoal.